Pra essa próxima missão aqui do Caesar A gente precisa ter o carro É uma das duas corridas que a gente vai ter Essa aqui se chama Uzimu Depois tem a Farewell, My Love Que é mais difícil Não que essa aqui seja fácil Mas Farewell, My Love é mais complicada do que essa Mano, onde é esse cara? O Samuel tá dizendo que era bom Ah, essa aqui, o Claude lá E aí, CJ, olha Você não chegou a uma das nossas reuniões antes Onde você está, amigo? Eu sou de Gros Street Família Los Santos O que está acontecendo? Relax Isso não é uma parada, amigo Mas, sabe, temos que ser cuidadoso Outsimu Mas meus amigos me chamam o Outsimu Como você está? CJ Carl Johnson O Uzi, ele é cego E o Claude tá ali, ó O Claude Exatamente, é o Claude Speed do GTA 3 Ah, o Leo O Leo tá dizendo que ele não sabe se ele finge ou não O Samuel tá dizendo pra salvar de novo Pra parar a chuva Mas ela acabou parando aqui, ó Ainda bem, né? Essa corrida é meio chata aí, galera Eu não sei A Farewell, My Love Acho que é outra Corrida que vai ter Que é pior ainda Mas essa aqui também não é grande coisa As corridas são meio chatas aqui Tem que melhor ir com calma Do que capotar o carro E cair no mar Eu gosto de fazer isso Eu gosto de sujeira Virar carro Vocês vão ver lá no GTA Online, hein, cara Sabe? Amigos, amigos Negócio à parte Lá no GTA Online Se chegou do lado Eu vou virar Eu tô brincando Ou não, né? Vamos descobrir amanhã Mas eu gosto de capotar carro mesmo Se pode capotar Por que não, né, cara? Vamos com calma aqui Eu tô bem na frente Eu acho Acho que eu tô bem na frente O Need for Speed Underground Tem 48 vídeos Do Underground 2 No nosso canal no YouTube O Underground Eu... Eu virei o jogo Só virando o carro, cara Até o chefão final Eu acho que eu passei Com 38 segundos De vantagem dele Porque eu só virava Os carros, velho É impressionante Mas se pode Não é manha Não é nada Não é nada sujo, né, cara? Se o jogo permite Vamos lá fazer, né, cara? Se o jogo permite Dá pra fazer Ai, ai, ai Fiz cagada Devia ter ido por baixo Devia ter ido por baixo Mas eu vou ganhar igual, eu acho Mas não devia ter ido por cima Ali Impressione como eu tô Eu tô bem na corrida Mas eu encontro formas De dificultar Olha lá, nem é pra ver Os caras atrás Eu tô bem na frente Só que a próxima é mais difícil Farewell, my love É mais difícil que essa E o engraçado é que O Claude É o novo namorado da Catalina E a gente tá A gente tá ganhando as corridas Com o carro da Catalina Aqui, né? Catalina Catalina Vamos indo, vamos indo Eu tô indo bem devagarzinho Assim, porque eu não quero ferrar, né? Opa, ai, olha lá Eu não posso fazer cagada Eu tô bem Mas daqui a pouco Os carros aparecem Só que eu tô bem na frente Eu nem sei Eu nem tenho até medo De olhar pra trás Daqui a pouco tem algum Ali eu fico nervoso Achando que eles estão chegando Mas a gente Eu não sei como Assim, eu abri muita vantagem Tô jogando com a calma De um santo aqui Bem calminho Agora o Farewell É o My Love Eu não sei se eu vou ganhar de primeira Essa aqui é quase certo Que eu vou ganhar agora, né? Só se eu fizer uma grande cagada Acho que tá Tá tudo encaminhado aqui pra mim Ai, ai Capotei o carro Não Não capotei Meu Deus Só pra dar emoção Tudo friamente calculado aqui Pra dar emoção na live, galera Pra dar emoção Essa corrida tá na minha mão, cara Eu só perco se eu quiser, entendeu? Se eu fizer uma grande bobagem Que ganhei a corrida Cara, quase ganhando a corrida Eu consegui capotar Ai, ai Fortes emoções Fortes emoções Fogo no parquinho Tem em Canto Cine Ó, né? Ó, né? I drive with style, Carl Johnson, and I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe you can do a little business together. Yeah, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. I'm coming to the police. It's cool as missions do Uzi. I don't know. Okay, for these more, go ahead and press a minute and try, well, we can perform Pretty Row Day. Used to 근데 if you read the call follow me. The disciples came to the channel as soon as soon as I went after this of Territory. Well, my love, em breve. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.